Fala aí galera, beleza? Mano, tô começando mais um vídeo de vida de jovem E bom galera, é o seguinte Esse é o episódio mais foda, mano, que vai ter aí pra vocês Então, não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal se você não for inscrito E compartilhar o vídeo pra algum amigo, beleza? Se você ainda não ativou o sino das notificações, ativa o sino das notificações pra fortalecer E é o seguinte galera, quem veio pelo Top Gear lá no meu Instagram vai receber um salve aqui E se você quer ganhar um salve no próximo vídeo Mano, não esquece de comentar na minha última foto no Instagram Hashtag Vim Pelo Vida Jovem Episódio 8, beleza galera? Então vamos lá, um salve pro Vitório Pires, um salve pro Victor Vinícius Um salve pro JM Oliveira, um salve pro Lucas Martins Um salve pro João Santos, um salve pro Oliver Matheus E um salve aí pro Lucas129738, beleza galera? Então é isso aí, se vocês querem o seu salve, não se esqueçam de passar no Instagram que tá aí na descrição E não esquece de passar no Instagram aí que no canal de todo mundo vai ajudar no vídeo, beleza? Então é isso aí, um forte abraço e bora lá pro vídeo Caraca parceiro, aquele negócio de ontem lá naquela escola foi cabelo mano O professor lá ficou bolado com o Eric Agora eu já não sei o que aconteceu com ele, né? Não sei que eu fui lá comprar o cafezinho da manhã Tomar um Leitovski Leitovski com um Café Zóviski, tá ligado? Aquele que falou é louco Ixi, os monex já tão aí já aprontando já, ó Deixa eu ver aí onde eu vou ter isso, deixa o carro aqui mesmo Opa, e aí rapaziada, que isso, que isso, que isso, que isso, cara Opa, e aí doidão Qual foi, mano? Qual foi, que isso, você tá abraçando o vento aí, ô Eric? Não, não, tô até entrando no meu toque de mão aqui, sacou? Ah, pode crer, isso aqui E aí, TJ, beleza, mano? Caraca, mano E aí, mano? O TJ mesmo, velho E aí, mano, Gui, o que aconteceu lá, pô? Que, fiquei sabendo, tu foi sequestrado, pô? Tá mexendo aí no carro, era essa peça que tu queria? Peraí, peraí, queimou minha mão aqui, ó Essa aqui que ele queria Deixa eu te falar Ô, ô, Henrique Ô, Henrique, fecha o capulinho, fecha o capulinho do carro aí pra mim, mano Beleza Fala, mano, e aí, beleza, velho? Tá sumidão, hein, velho? Pô, sumido tá tudo, né, pô? Cheguei aqui outro dia, ontem, né? Pô, a mão aí, hein? Pois é, mano, pois é Aí, tu... O Eric me falou que tu foi sequestrado, parceiro Como assim sequestrado? Mano, o bagulho foi tenso, tá, mano? O cara contou uma arma na minha cara pra me matar, velho Como assim, pô? Mas com qual motivo, pô? Para quê? Aí, acusa, cara Aí, acusa, tá atrás de mim pra me matar De novo? Caraca, parceiro Sim, vieram aqui, descobriram onde a gente mora e tal Aí, veio aqui e me sequestrou, mano Me sequestrou e... Me contou uma arma na minha cara, mano Ia me matar, só que o... Na hora da fuga que eu tava fugindo deles Antes deles me pegarem Eu liguei pro RD, tá ligado? Liguei pro RD e falei pro RD ligar pro meu pai Aí, meu pai chegou lá bem na hora Se meu pai atrasasse, uns dois segundos eu tava morto agora, mano Caraca Deu um tiro, pô Eu tô com corativo aqui Deu um tiro na barriga aqui Do lado esquerdo, mais ou menos Aí, tipo, furou Tal, mas só que atravessou ali Não acertou nenhum órgão, tá ligado? Foi de boa Aí eu fui no médico e tal Ele deu ponto Passou os remédios e tudo mais Aí, o que aconteceu, mano? Aí, o que aconteceu? Aí, eu cheguei e falei com ele, tá ligado? Mas chega aqui, chega aqui, chega aqui, mano Chega aqui rapidinho Aí, ele conseguiu falar com meu pai Meu pai chegou lá bem na hora, tá ligado? Na hora certinha, mano Aí, meu pai prendeu ele Ele tava apontando a arma na minha cara, assim, mano Já tava me dando tchau, já, mano, o cara Pô Mas e aí, os caras foram presos, pelo menos? Passei aperto, mano Foram presos, foram presos Agora eu tô livre, graças a Deus Mas, e os caras foram presos? Foram presos, foram presos Caraca, mano Ainda bem que não aconteceu nada com você Só levou um tiro aonde? Num bucho, foi? É Caraca, mano Cadê o Eric? E tu, Eric? O que aconteceu lá, não? Com o professor lá, pô? Professor? O que que tem professor? Vem aqui, vem aqui Chega mais aqui O quê? O que que aconteceu lá, pô? Que tu foi pro diretor lá com o professor de química? Ah, não Só deu lá O professor O diretor falou comigo Falou que era pra fazer mais Aí eu mandei o foda-se e fui Foi embora? Mano Caraca Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo um passinho do Chris Brown, mano Passinho do Chris Brown É tipo o Michael Jackson Tem que ficar deslizando Deixa eu ver Se liga, ó Se liga, ó Deixa eu ver Viu? Ó Cadê? Cadê, pô? Ó, ó, ó Não achei Viu lá, né? Não vi não, pô Ó Caraca, mano Agora eu vi Passinho do Michael Jackson Caraca Tu aprendeu isso aonde, pô? Ó, tô assistindo o vídeo agora, mano Tô falando em passinho A gente podia ir pra festa hoje, hein? Festa? Festa onde, mano? Tô, Tj, Tj Esse tiro aí fez tu ir emagrecendo Fez não? Que tiro foi esse? Caraca Caraca, ô Mas se liga Você tá falando daquele Lola, 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 Busa? Lola, Lola, Lola Lola, 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 Lola Vai ter Lola que abusa hoje Lola que abusa, mano? Lola que abusa hoje, ó Cheio de novinha Caraca, parceiro Hoje vai ter Lola que abusa, hein? Hoje vai ter Lola que abusa É, mas vocês vão de carro, pô? Porque, sei lá, mano Ô, vou atender o telefone aqui, pera aí Sei lá o que, pô Tu chegou a BMW da S6 Doida, vi Qual foi? Caraca, mas é, né, mano? Uma BMW zona mesmo Mano, vai arrasar, velho Seu carro aí Tá, mas a gente tem que pelo menos trocar de roupa, mano Que eu não vou com a roupa da escola, tá ligado? Ou vocês vão com a roupa da escola? Não sei não, acho que eu vou com a roupa da escola mesmo Vamos com a roupa da escola Eu acho que o que o TJ tá fazendo lá longe Bom, tranquilo, eu só vou pegar ali então o dinheiro E a carteira de identidade E essas paradas, pode crer? Pode crer, pode crer Já se preparem aí, hein? Você vai, TJ? Vou, vou, vou Beleza, beleza, me aguarda aí então, hein Ai, mano, festinha-chave que nós vamos agora Bora, mano Deixa eu só entrar aqui no meu quarto Pegar minhas paradas E ir embora, velho, caraca Bora aí, doido Calma, doido, estamos chegando Acho que ali na frente Eu já tô ouvindo a música já, doido Já tô ouvindo, caraca Olha essa música passando Não, não é Martin Grex não, doido Não é Martin Grex não Ah, é o David Gate David Gate David Gate, mano, moleque burro, mano É o Alok, mano Que Alokson? Mano, é onde é que Alokson? Onde é que entra aqui, pô Calma aí Cuidado com o cara aí, pô Calma, doido, calma Eu sou piloto Você sabe como é que eu sou, velho Acho que é aqui, ó Estacionado Nossa, ó, mano Que carro top, velho Bom, deixa eu já estacionar aqui É um Viper, eu acho, né, mano Esse é aquele Matheus lá O irmão do Maurício lá É, ele tem esse carro? Tem, pô Não sabia não Vambora, mas eu jurava que ele tinha um carro igual ao do... Olha o TJ fazer graça Olha o TJ fazer graça Olha o TJ Vambora, doido Vambora Olha o outro Olha só Olha só Ué, bichinha Ué Legal Aí, ainda bem que eu tô com o martelo aqui Você tá com o martelo? Olha o que que tem aqui no meu carro, então Se liga, peraí Aí, rapaz Olha Que porra é essa, mano? É, a marreta Deixa esse maluco vir aqui Deixa esse maluco vir aqui Que nós metemos a marreta Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Parou, parou, maluco Parou, parou Toma aí, ó Toma aí, ó É, meu irmão Tá maluco Doido da roupa Qual que é, palhaço? Toma Não vai drogar nós, não Tá tirando o quê, parceiro? Some daqui Não, tu não vai bater no meu carro, não Sai, sai de perto do meu carro Aí, aí, aí Bate neles, pô Ai, 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 ai Minha moto, porra, porra Filha da... O Elidio... Calma aí, fala da puta O Elidio levou O Elidio levou a moto dos caras embora, pô Caraca Some daqui, parceiro Some daqui, não aparece Ai, ai, ai Rolá, tu viu que eu for o pneu da volta? Eu vi, doido Vambora, vamos esperar o TJ Aqui, matão, aqui, ó Aqui, matão Sai daqui, parceiro Sai daqui Sai daqui, parceiro Sai daqui Sai daqui Sai, vaza, mano Vaza, vaza Caraca, mano, deixa eu guardar minha marreta Senão as seguranças vão vir aqui, ó Nossa, mano, deixa eu guardar minha marreta aqui, peraí Vamo bora ze Que quão cara bateu o carro até o jogo aqui, mano? Que? Que? Sai daqui, parceiro Sai daqui, parceiro Caraca, mano, enquanto o TJ Perdi você não vai ficar bolado, po Ai, ai, tem o carro aqui também, ó Sai daqui, parceiro Sai daqui, parceiro Sai daqui o que, meu irmão? Você bateu na minha moto Sai daqui, ô Vaza, 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 vaza Vá embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai agora Melhor vocês vazarem Melhor vocês vazarem Vamo bora daqui, né? Eu vou matar esses caras, palhaço Vambora, Zé Vambora, vambora Tem que esperar o TJ Vamos esperar o TJ aqui Aí, mano, eu acho que o TJ não Vai ou não vai? Vambora, vambora, então Vambora, vambora Caraca, mano Olha esse pancadão Caraca Mano, olha, já tem as meninas pulando ali, ó Caraca, olha o tanto de gente, mano Vamos lá Caraca, é pra entrar por aqui, né? Caraca, parceiro Seu ingresso, senhor Me ingresso? Tamo aí, ó Tamo aí, ó Aqui, ó Deixa eu pegar aqui, brinqueado E o seu Oh, ei, ei Ixi O Elidio foi embora O Elidio Caraca, mano Seu ingresso, ó Caraca, velho Olha esse show, mano É igual o Alok que tá ali em cima Quem é que tá lá, velho Nossa, parceiro Cadê o Elidio? Vou perder o Elidio Que não sei na busca, velho Caraca, cadê, mano? Os moleque Toma o do show aí O salve o parceiro Zeca Caraca Mano, ele tá lá em cima, mano Ele tá lá em cima Olha ele lá Olha ele lá Olha ele correndo da mulher lá, ó Desculpa, desculpa só Caraca, parceiro Caraca, ele tá correndo Calma, eu ajudei Vem pra murruca Vem pra murruca Ó menino, ó menino Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem pra murruca aqui, ó Acho que ela sumiu Ela sumiu, pô Ela sumiu Cadê o Elidio? Eu tô aqui na murruca Eu tô aqui na murruca Eu tô aqui na murruca Cadê você, irmão? Aqui na murruca Vai, 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 vai Bora, 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 bora Vai, vai, vai Caralho, é o Maloc, mano Vai lá Maloc, mano Caraca, velho Juta e rota, mano Ele tá perdendo isso, velho Mano, tá vindo um bombado ali atrás Ali, mano Tá vindo um bombado É, parceiro Olha, foi vocês aí que não pagaram, velho Não, eu... Cadê quem não pagou? É aquele... Foi você que não pagou? Não, é... Qual é, mano? Ele bateu na murruca Ele bateu na murruca Me dá licença, senhor Mano Ele bateu na murruca Foi aquela mulher lá atrás, lá, ó Ela não pagou Traz o pau, tá lá No bagapulto, caraca Aí, que ocorreu? Deixa eu pegar aquele aqui, ó Mano, olha lá, olha lá, olha lá Ló que lá, mano Sai lá fora, pôrra Sai fora, mulher Vai, dois, 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 três Caraca, mano Muito top, velho Muito top, mano Bora, bora, bora Caraca, velho Acho que o TJ... Mano Mano, o TJ tá ali em cima, mano Caraca, mano Olha ele lá, ó Quem é o TJ tá fazendo live Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Que top, velho Essa festa Caraca, velho Que festa top, mano Caraca, vou tirar as fotos aqui Vou te chamar lá e vai na frigideira Calma aí, calma aí, vai Tira uma foto minha Tira uma foto minha Vai Tira uma foto minha Ixi, olha quem tá atrás de você aí Olha quem tá atrás de você aí Oxi, ele tá batendo nas mulher aqui O que é, palhaço? O que é, palhaço? O que é, palhaço? O que é, palhaço? A mulher já tá cheio de bebida Vem pra cá pra não bater em ninguém, meu irmão O que é, parceiro? Toma aí, ó, seus trouxos Toma aí, meu irmão Que é, palhaço? Toma aí, ó, seu palhaço? Toma aí, ó, seu palhaço? Toma aí, ó, seu palhaço? Mano do céu, os caras vão... Ei, vocês aí, pode ficar parado aí Corre, ele descobriu que foi você que não pagou Corre, corre, corre Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho E o TJ vai brincar Mano, eu tô aqui na entrada onde a gente entrou, mano Tô indo pra cá Ai, eu sou bem Ai, 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 mano Ai, 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 mano Meu Deus do céu, mano Eu falei pra tu pagar o bagulho direito Ele vai fugir Vai, vambora, vambora, vambora Ô, seu moleque Corre, corre Cadê? Cadê? Corre Sai do carro, mano Sai do carro Meu Deus do céu Eu vou atrás desse vagabundo Eu vou atrás desse vagabundo no meu carro Meu Deus do céu, meu Deus do céu Que isso, mano Eu falei pra tu pagar, ô, o Eligio, mano Que, mano, não tinha dinheiro não, velho Meu Deus, mano Acabou com a festa, mano Acabou com o rolê, mano Acabou com a festa, acabou com as suas laranjas lá, pô Acabou com o rolê de sexta, mano Acabou, olha os babacas lá, pô Ah, mano Pô, rolê mó top, mano Rolê mó top, velho Caralho Pera aí que meu telefone tá tocando aqui, mano Deixa eu ver quem é Alô E aí o que, quem é, quem fala Aqui é o inimigo, entendeu O inimigo do seu pai, tá me entendendo Como assim inimigo, pô Que inimigo é esse aí, quem é, quem é você Não pergunta demais, não Não pergunta demais, não, velho Tá me entendendo Caramba, mano Que que foi, que que foi que tu quer, que que tu quer Deu o seguinte, mano Se eu quiser ver seu pai, tá entendendo Como assim ver meu pai O que que aconteceu, parceiro Se eu quiser ver seu pai de novo Vai ter que me encontrar no lugar, tá ligado Caraca, eu tô ouvindo isso ali Mano, mano, tá Mano, manda isso daí Manda isso daí Que eu vou atrás de tu, parceiro Acho que você não ter feito nada com ele não, hein Eu acho bom você vir sozinho, entendeu Meu Deus Relaxa, parceiro Relaxa Só manda o bagulho aí Que eu vou atrás de você Fica tranquilo Alô, vou mandar aí Nossa, mano Você ouviu isso, Elígio Que porra é essa, mano Que esse cara aí Mano, o cara pegou meu pai, mano Teu pai? Mano, mano Já tá amanhecendo, mano Já tá amanhecendo, velho Ai, mano Caraca, mano Ele vai mandar É troço, né É troço, você tá trocando Mano, não sei, mano Vou tentar ligar pra ele Tu nem tinha pai Tô pai não tinha morrido, sei lá Não, mano Depois eu te explico direito, mano Mano Mano, do céu Cara Eu acho que aconteceu alguma coisa de ruim, mano Eu bem que senti um bagulho assim De um aperto, tá ligado Eu acho que ele tá com o teu pai Ele é traficante, né Não, mano Ele é corredor, pô Ele é o Speed Racer, tá ligado Hã? Ele é o Speed Racer, vocês não conhecem? Que? Tá aquele filme lá? É, mano Ele é o Speed Racer, velho Caraca Mano, mas relaxa, mano Eu vou Ele já mandou uma mensagem aqui Quando chegar na casa Eu dou uma olhada onde é que é Tu vai comigo, hein Não esquece disso Tu vai comigo, seu trouxa Ih, eu tô com o martelo aqui, mano Então vamos Então vamos Já tô chegando em casa Vou pegar só o marreto Vou pegar minha marreto, mano Eu vou pegar minha marreto Eu vou bater nesse cara Dereçando, graba